Auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal. Ele foi aprovado para pessoas de baixa renda e trabalhadores informais. Mas será que você tem direito a esse benefício? E como fazer para conseguir ele? Eu sou o Lucas Soares e vou te responder aqui no RedeTV Explica. Apelidado de Corona Voucher, o benefício vai ser pago durante 45 dias. Ele é válido por 3 meses. O pagamento começa no dia 14 de abril. Muita gente tem falado nesse tempo sobre o Cadastro Único do Governo Federal. O Cad Único. Bom, você não precisa ter o Cad Único para conseguir receber esse benefício. Mas você precisa saber se você tem ele ou não. Como você faz para descobrir se você tem ou não esse cadastro? Simples. Através do site do Ministério da Cidadania. Você também tem um aplicativo que você pode baixar dentro desse mesmo site para você conseguir checar se você tem ou não o Cad Único. Mas e se eu não tiver o Cadastro Único? Bom, você não é obrigado a ter ele. E aí, nesse caso, você precisa fazer um registro no site ou no aplicativo da Caixa Econômica Federal criados especialmente para esse programa. Agora, se você já tivesse registrado no Cad Único até o dia 20 de março, você não precisa fazer esse novo cadastro. Você já estará automaticamente incluso no programa e poderá receber o benefício. Bom, mas além de tudo isso, existem regras para você conseguir ou não receber esse benefício. Quais são esses critérios? Primeiro de tudo, você precisa ter mais de 18 anos, não ter um emprego formal e não receber nenhum tipo de benefício previdenciário, como aposentadoria ou seguro-desemprego. A exceção, nesse caso, é o Bolsa Família. Quem já é inscrito no programa Bolsa Família vai poder optar para o que for mais vantajoso para você. Então, por exemplo, se você recebe o Bolsa Família agora e você trocar para receber esse Corona Voucher, você vai receber esse valor do voucher como se fosse uma parcela do Bolsa Família e quando acabar esses três meses, você volta a receber normalmente o Bolsa Família como antes. Ainda está confuso? Calma que eu vou te explicar. Para esclarecer algumas dúvidas, eu conversei com a advogada Carolina Gualda. Ela deu uma ideia para a gente um pouco melhor sobre como funciona tudo isso. Segundo ela, para o governo federal, trabalhadores informais é quem não tem carteira assinada, quem não tem registro na CLT. Essa é a regra básica para o programa. Além de tudo isso, existem critérios de renda para você poder receber ou não esse Corona Voucher. Bom, o primeiro deles é que a renda total da sua família, ou seja, todas as pessoas que moram na sua casa, não pode ultrapassar três salários mínimos, ou seja, 3.135 reais. Somando a renda de todo mundo, não pode passar desse valor. Bom, o segundo critério é que a renda por pessoa da sua família não pode ultrapassar meio salário mínimo, ou seja, 522 reais. Mas vamos tentar entender isso. Vamos supor que na sua família tenha quatro pessoas e só você trabalha. O seu salário é de 2 mil reais. Você vai dividir esse salário por todos os membros da sua família, ou seja, 4. Nesse caso, vai ficar em 500 reais. Lembra que eu falei que o valor por pessoa não pode ultrapassar de 522? Então, nesse caso, você está dentro do programa. Além disso, quem declarou imposto de renda em 2019 não pode contar com benefício. Nesse caso, se você declarou, felizmente você está fora. Então, muita coisa, né? Mas tem um pouquinho mais ainda. Bom, tem o caso dos trabalhadores autônomos. No caso dos trabalhadores autônomos, além de todos os critérios que a gente já mencionou, você precisa estar inscrito na Previdência Social como contribuinte individual. Microempreendedores também podem contar com benefício, desde que, além também de tudo isso que a gente já citou, não ultrapassem o limite tributário da categoria. Ou seja, a sua microempresa precisa ser realmente uma microempresa. Já no caso dos desempregados, a regra é um pouquinho diferente. Quem não tem emprego e recebe seguro-desemprego não pode contar com o Corona Voucher, porque você já tem esse benefício. Agora, quem não tem trabalho e também não recebe seguro-desemprego, nesse caso, você pode sim contar com o novo benefício do governo. Ainda segundo a advogada que a gente consultou, mulheres que são chefes de família, ou seja, ela é a única pessoa que coloca dinheiro na casa, nesse caso ela pode contar com até duas cotas, ou seja, três parcelas de R$ 1.200. Lembrando que, no máximo, duas pessoas de uma mesma família podem contar com esse benefício. Agora que você entendeu tudo isso, você deve estar pensando, tá, mas como é que eu faço para sacar o meu benefício? Como eu posso receber o meu dinheiro? Bom, você pode sacar o seu benefício na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, em casas lotéricas e nas agências dos correios. Tudo isso a partir do dia 14 de abril. A segunda parcela está prevista para ser paga entre os dias 27 e 30, também de abril. Já a terceira e última deve acontecer entre os dias 26 e 29 de maio. Bom, eu acho que isso é o básico que você precisa saber sobre o Corona Voucher. Mas se for alguma dúvida, não tem problema. Deixem nos comentários que a gente responde num próximo vídeo. Eu sou o Lucas Soares e o Restive Explica fica por aqui. Até o próximo vídeo.